Projetos de combate à violência nas grandes cidades vão receber 12 milhões de reais. As inscrições terminam na próxima sexta-feira. A repórter Patrícia Scarpin está no Ministério da Justiça e tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça vai selecionar as propostas de estados, municípios e do Distrito Federal. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a diretora da Senasp, Cristina Vila Nova. Boa noite, diretora. Como os estados e municípios podem conseguir esses recursos? Primeiramente, consultando o edital número 1, 2012, que está na nossa página do Ministério da Justiça. O nome dos projetos é Protejo e Mulheres da Paz, elaborando uma proposta a ser cadastrada no SICONVE, que é o sistema de convênios do Governo Federal, obedecendo os critérios estabelecidos nesse edital. Por que é importante crianças, jovens e até essas mulheres já de mais ideia de procurarem essa bolsa? Esses projetos estão vinculados às ações de prevenção à violência e criminalidade. Eles estão também focados em municípios e em territórios que estejam em maior situação de vulnerabilidade à violência e à criminalidade. Nós selecionamos mulheres que possam atuar de forma a prevenir a violência doméstica e de gênero, assim como identificando jovens e adolescentes que estejam em situação de vulnerabilidade criminal, que possam se inserir nesse programa. E aí, eles além de passarem por um curso de formação bastante amplo, eles também recebem uma bolsa que pode ajudar eles a estar disponíveis para o programa. Esses projetos já existem desde 2008. Que balanço é possível fazer até agora sobre eles? No caso das mulheres, elas se tornam uma referência em suas comunidades para o enfrentamento à violência doméstica e de gênero. Então, elas conseguem, a partir desse empoderamento, auxiliar outras mulheres no enfrentamento da violência e também selecionar esses jovens que podem estar envolvidos ou sendo vítimas de situações de violência e criminalidade para que eles possam fazer um percurso diferenciado e ter uma formação para buscar outros horizontes nas suas vidas. Obrigada pelas informações. Mais informações sobre esse edital podem ser conferidas no site do MJ, que é www.mj.gov.br.